Diante de tudo o que aconteceu no Congresso Nacional na quarta-feira, dois clamores se levantam. Há entre setores de esquerda o clamor na direção precisamos pôr o povo na rua para defender o resultado eleitoral. O Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Não podemos permitir que isto seja de alguma maneira minimizado. Um, temos condição de pôr o povo na rua para defender as reformas que nós achamos necessárias que sejam feitas? Temos. O Lula fez a campanha eleitoral de 2022 com grandes manifestações, grandes concentrações populares. E o Haddad em 18, filo, como dizia o Jânio Quadro, o fez. Então, nós temos condições. O problema é que os partidos políticos precisam se coordenar, os de centro-esquerda, as centrais sindicais, a CONTAG, o MST, as ONGs, e as personalidades e os movimentos sociais e entidades que não são de esquerda, porque se trata de defender um programa mínimo, democrático, ambiental, sustentável, e um programa que defende a diversidade, os direitos humanos e combate à desigualdade social. É possível, sim. Agora, nós precisamos nos dedicar a isso. Porque nós fizemos um primeiro de maio aqui, Juca, não sei se você acompanhou. Sim. No Inga Baú? Sim. Aí não dá, né? Nós não podemos convocar um ato e não fazer o trabalho que precisa ser feito para a mobilização. Porque tudo isso é uma construção. Então, nós fizemos, em 1999, a Marcha Brasília de 100 mil, mas aquilo foi uma construção de meses. Então, você precisa... Se nós queremos enfrentar a ofensiva conservadora, que é reacionária também no Congresso, ainda não entrou na chamada pauta de costumes, né? Só falta isso, para o retrocesso ser maior. Mas a questão ambiental e a questão rural, vamos dizer assim, do agronegócio, porque daqui a pouco vai ser proibido discutir o agronegócio, né? Daqui a pouco desce um manto de censura, não se pode mais discutir. Nós sabemos que é preciso uma transição orgânica, que nós precisamos sair do agrotóxico biológico, mas os capitalistas sabem, os empresários sabem que é preciso economizar água, que é preciso economizar energia. Então, eles sabem que eles estão investindo em recuperação de nascente, os fundos de investimento estão investindo na transição do agrotóxico para o biológico, há uma consciência clara que é preciso recuperar terras e não mais avançar a fronteira. Nós temos 40 milhões de hectares de terra degradadas, podemos recuperar. Então, agora, se as lideranças partidárias, sindicais, populares, as lideranças das classes médias não se articulam e não convocam, é preciso convocar, é preciso fazer atos de protestos, de esclarecimento e mobilizar, porque nós não podemos simplesmente fazer só, que é muito importante, a luta parlamentar. É preciso, e isso é uma questão de acúmulo político. Nós não fizemos a campanha das diretas de nada. Nós tínhamos as grandes greves da década de 70, de 77, 78, 89, certo? Nós tínhamos atrás a manifestação popular em 74 contra a ditadura, que foi espontânea, praticamente, e derrotou a arena, certo? Tivemos a luta contra a carestia, as comunidades de base, porque tudo isso é uma construção. E assim mesmo, na década de 90, nós tivemos um retrocesso nas mobilizações. Vamos lembrar disso, que a vitória do Lula, inclusive, em 2002, muitos achavam que ela não era possível porque nós tínhamos um descenso. Agora, nós temos que considerar que a classe trabalhadora brasileira, as classes trabalhadoras passaram. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização, precarização, golpe de Estado, prisão do Lula. Então, nós tivemos também, e principalmente, mudou completamente o mundo do trabalho. O mundo do trabalho não tem nada a ver com o mundo do trabalho de 77, nem de 2003. O Brasil de 2003 não existe mais. E, às vezes, nós trabalhamos como se estivéssemos em 2003, tanto, muitas vezes, na visão política, até na visão econômica. O mundo é outro e o Brasil é outro, é preciso relê-lo. Então, se nós, as lideranças políticas que têm que percorrer o Brasil, sair da Brasília, esse é o primeiro. Cada partido tem que se reconstruir, se reorganizar para o embate de 2024, mas agora para o embate político em defesa do programa mínimo do Lula. Nós não estamos falando de um programa máximo, do programa que foi feito de frente ampla, que é a questão ambiental. Como é que o Brasil pode se apresentar no mundo se nós temos um fracasso na política ambiental aqui? Como é que nós podemos achar, considerar que o Brasil pode sobreviver às próximas duas décadas sem se empoderar como nação e ter uma política econômica independente e se reivindicar e dar um salto tecnológico, não há nada mais importante que a educação e a ciência e a tecnologia em um país. E nós precisamos fazer uma revolução educacional no país, porque nós não podemos continuar como nação. Agora, para isso, precisa de recursos, recursos é a reforma tributária. A reforma tributária vem de embate sobre a renda do país, a riqueza e a propriedade. Então, sem mobilização, não haverá saída.